Olha, irmão, se tá difícil, mas por precisa caminhar, Me notar no deserto, você não pode parar, te levanta deste chão, Me recebam a orçã, você precisa caminhar, Pois acredite, esta luta vai passar, Mesmo o guarda está pensado, seu galadão tá preparado, Pois ele vai te ajudar, vai tirar toda a tristeza, Vai me dar uma fortaleza, é só nele confiar, Pois acredite, esta luta vai passar, Mesmo o guarda está pensado, seu galadão tá preparado, Pois ele vai te ajudar, E aí